Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é o Júlio de Móveis com mais aquele vídeozão top rapaziada! Olha só quem é que andou 3 mil quilômetros pra vir fazer a troca de óleo com a gente rapaziada aqui na Júlio de Móveis. Eita que moral é isso? Rapaziada é o seguinte ó, esse é um inscrito do canal, veio aqui visitar a loja né? Não é grande coisa não pessoal, mas graças a Deus o rapaz veio aqui ó, tá sendo bem acolhido, ofereci rapadura, café, olha aí ó, é o nosso amigo, como é que é o nome dele? É o Paulo, veio de São Paulo né, ele veio só curtir as férias aqui, um pouquinho das festas e trouxe aqui a motoca dele pra fazer aquela troca de óleo moral aí pra gente... Na verdade ele vai trocar o 10W30 né, o Honda, pra você que não sabe, essa daqui é uma CB, é a CB né, 500F, é a CB 500F, pessoal eu pensei só um pouquinho só pra eu poder fazer esse vídeo pra vocês. CB 500F ela leva 2,5 litros sem a troca do filtro, uma troca do filtro é 2,7 centos, na verdade a gente acaba aqui colocando, fazendo a medição dentro daquele... É o meio dentro da mamadeirazinha, porque é mais barato pessoal, certo? Aí ele aqui não vai trocar o filtro, porque ele trocou, ele troca uma troca sim, uma troca não, é que ele troca o filtro dela, e sendo que é uma troca bem simples a troca do filtro, quando você for trocar, não aperte com aquela chave, você aperte com um tortezinho com a mão mesmo, porque senão vai pegar aquele apertão, quando você for tirar, hum, e dá aquele trabalho. Rapaziada, é o seguinte, se eu falar pra vocês, essa é a primeira vez que uma 500F vem aqui, já vem a do rapaz lá, que é o nosso inscrito também, do Hélito, o Hélito que tem a... é da Suzuki, é da Suzuki né Batista? É, Suzuki, a 750F, certo? Aí ele veio de São Paulo até aqui, rodou 3 mil, deu quantos? 3 mil. 3 mil né, 3 mil km né, é, rodou um bocado. Ele troca com 6, 5, 6 mil km, mas com uma viagem um pouco longa, ele vai trocar agora com 3 mil pra poder né, é, dar aquela moral, pra não ter nenhum imprevisto. Ele disse que na viagem foi tudo tranquilo, ainda quebrou só um parafuso do suporte, é do protetor né, protetor? É, os protetorzinhos, eu chamo de mata cachorro rapaziada, viu? Não tem segredo não. Aí quebrou, com certeza uma viagem longa dessa, pegar aquelas pancadazinhas e tal. Ele disse também que o ABS também parou de funcionar, Infelizmente esses, vai apresentar algum tipo dessas coisinhas, viu? Rapaziada, olha só, acompanha aqui, a gente já tá rindo aqui, eu botei aqui essa cumbuca aqui pra parar o óleo, ó. É, a bacia zona, porque são dois litros e meia, aquela, aquela cumbuca pequena não vai acabar não. Ó, acompanha aqui, vamos tirar, fazer a limpeza, colocar o óleo de volta. O óleo que ele vai usar é esse aqui, ó. É, o original Genuíno Honda né, que é ó. É, sai, 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 sai 10W30 rapaziada. Porque ele tá aqui, tá investido, ó. Esse daqui é o semi-sintético, ele daqui é o Jazz MA. Eu até me admiro por a Honda não ter feito aí lá com aqueles aditivos, né? Que é pra ser MA2, né? Jazz MA2, se eu não me engano, porque ele tem mais uns aditivos aí especial pra troca, né? Assim, quando você troca, vai fazer aquela proteção bacana aí do motor, certo? Esse daqui rapaziada, aqui tá custando 40 reais. De comentar aí, deixa aí nesse comentário, quanto que tá custando o bichinho desse daqui aí na cidade de vocês. Em algum lugar eu já vi comentário até de 50 reais, 52 reais, isso é bem carinho, viu? Acompanha aí pessoal, troca aí, viu? Tá aí ó, colocado já o óleo, nem filmei essa parte, a gente vai só zerar aqui agora. Pronto. Prontinho. Zerado. Zerado, né? Pronto. Rapaziada, pronto. Essa moto agora tá pronta pra viagem, são mais 3 mil quilômetros, né? E agradecendo também ao inscrito e que veio aqui visitar a nós, muito obrigado, viu? Agradeci demais e valeu rapaziada, até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.